Profissionais da COBEMA, Coordenadoria do Bem-Estar Animal, levaram para a escola um cachorro de pelúcia e um animal de verdade para orientar os alunos. Todos ficaram encantados com o cãozinho, chamado de Sorriso, que foi resgatado em estado de abandono, recebeu todos os cuidados necessários e hoje é o mascote do projeto Guardião Mirim. A COBEMA é um órgão da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. A gente tem ações muito fortes na ponta do problema que é a questão da microchipagem, dos mutirões de castração. A gente queria atuar no começo do problema que é conscientizar as crianças e com isso seus pais de que abandono de animais é crime e portanto não pode abandonar animal. Então nesse sentido, no médio e longo prazo, a gente consiga diminuir consideravelmente o abandono na cidade. O prefeito Pedro Bigardi participou da entrega das carteirinhas para os estudantes, que agora são guardiões mirins comprometidos a amar e cuidar dos animais. O prefeito elogiou o trabalho de conscientização e lembrou investimentos feitos no setor. Esse trabalho é um trabalho de educação e ele começa quase exatamente com as crianças. Quando ela recebe a carteirinha, ela passa a ser um responsável também, ela vai ter respeito, carinho pelos animais. Então acho que todos os trabalhos é o mais importante e eles, tenho certeza, vão levar isso para as famílias, para os amigos. Quando crescerem, vão ter essa consciência. Então acho que isso é essencial hoje no nosso cotidiano, esse carinho, esse respeito dos animais. Depois de ganharem carteirinha, cartilha e gibi, os alunos falaram do que aprenderam sobre a posse responsável de animais de estimação. O que é fundamental, o que é mais importante para cuidar de um animal de estimação? Ele ter lar, comida, levar para vacinar, essas coisas. Eu aprendi que quando você entra em uma casa que tem um cachorro que você não conhece, se ele vem para cima de você, você tem que cobrir o pescoço e abaixar a cabeça, para proteger o pescoço e a cabeça. Caso haja um ataque. E você já passou por alguma situação dessa? Não. Mas agora já sabe como agir, né? Sim. Vocês devem cuidar dos animais, não devem abandoná-los, devem fazer eles terem uma casinha limpinha e confortável, sempre dar comida para eles e fazer eles felizes, sem estresse na vida. Sous-titrage Société Radio-Canada